E aí gurizada, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Grounded para a continuação das nossas aventuras aqui na vida em miniatura no mundo dos insetos. Então, antes de tudo, por favor, clique no gostei, dê em like para dar uma força para o canal e para a série. Caso não sejam inscritos, inscrevam-se e ativem o sininho aí para acompanhar os nossos vídeos, segundas, quintas e sábados, uma da tarde. Eu estou na continuação do episódio quinta, então eu estava voltando lá para o acampamento que eu tinha feito no lixo, só que eu preciso pegar essas coisas para fazer a fogueirinha ali, senão depois que eu dormir eu não vou ter comida. Eu preciso de pedrita ainda, né? Deixa eu pegar a tocha aqui para a gente... Aqui não tem perigo. Eu não vou ter espaço, né? Então eu vou fazer parte... Parte do negócio ali... O problema é que aqui tem muita formiga, eu não posso assar a carne e deixar ela há muito tempo que as formigas vêm e roubam. Eu vou fazer aqui a fogueirinha. Tá, agora eu tenho que descolar essas quatro pedritas aí, daí a gente dorme e quando eu acordar daí eu aço a carne... Ué, eu não tinha uma carne crua? Espera aí... Ué, eu não matei o gorgulho e não peguei uma carne crua? Ou... Ou eu... Não tinha espaço e não pegou... Ai, eu me ferrei. Só que eu não preciso. Ai, deu ruim, hein? É, nós vamos ter que fazer um negócio aqui na noite, porque daqui a pouco eu não vou ter mais comida. Espera aí, espera aí, espera aí. Talvez eu consiga quebrar aquilo ali e saia algum tipo de comida daquele cachorro quente e podre, mas não tenho certeza. Eu tenho que achar pedrita lá para fazer o negócio. Aqui existe o perigo da gente encontrar um aranha-logo aqui. Do lado de cá, dobrando a esquina aqui do... Da caixa de areia. A gente tá aqui fora da caixa de areia, né? Entre a caixa de areia... Onde a gente tá no mapa? A gente tá aqui, ó. Ó, entre a caixa de areia e o lixo, ó. Tá vendo? Estamos aqui, ó. Essas coisas aqui são os sacos de lixo ali. E aqui é a região do gás. Olha, encontrei uma flecha minha aqui. Tá, mais uma pedrita... Aqui. Tá, só que não adianta nada eu ter uma fogueirinha e não ter comida para assar. Precisava achar um gorgulho aqui, pelo menos. Senão eu vou passar fome de manhã e aí eu vou comer o quê? Deixa eu ver. Eu não tenho comida, cara. Estamos numa situação ruim aqui. É o problema das grandes jornadas nesse jogo. A comida acaba. Bom, eu vou arriscar dormir. Só que eu não gostaria de morrer de fome. Eu vou ter que... Vou ter que quebrar aquele cachorro quente e podre ali para ver se libera alguma coisa. Para a gente, pelo menos, sobreviver por um tempo. Até encontrar um gorgulho... Que a gente possa assar. O problema é que as furumigas matam os gorgulhos, né? Daí... Eu não vou encontrar um por aqui. Tá, que seja. Vamos fazer a fogueirinha. E vamos dormir, seja o que Deus quiser. Agora é a corrida pela comida. E água também. Mas água eu tenho no cantil. Mas dá para a gente pegar essas águas daqui para não usar a minha água do cantil. Não. Tá, agora... O jogo parece que agora não está travando mais. Vou ter que arrascar aquilo ali, cara. Só que eu preciso usar a máscara de gás para entrar ali. Eu continuo matando as amigas. E a árvore continua fazendo a melhor coisa. Coincidência? Por que? Ah! É uma formiga soldado, cara! Não, 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 não. Eu não tenho comida. Eu não vou tratar com ela. Pô! A formiga soldado me apareceu bem agora. Eu não posso tratar com a formiga soldado. Eu vou ter que ir embora, cara. Tá. E para que essa tocha está de dia? Quatro pedidos e três raminhos e... Eu vou ter que pegar isso aqui caso... Ah! Aqui tem um carinha. Vem aqui, carinha. Onde ele foi? Meu Deus, ele é verde. E ele sobe nas coisas e eu não vejo onde ele está. Enquanto isso, está lá ele. Ah, agora tu morreu, meu chapa. É, o negócio aqui é sobrevivência braba. Deixa eu ver. O que falta para eu fazer a fogueirinha? As pedritas e grama seca. Não tem grama seca aqui? Tem que ter. Eu quero voltar lá atrás só para... Açar um pulgão. Olha, tem um orgulho por aqui. Inventário cheio. Que bom, né? E aí eu boto fora o quê, meu Deus? A tocha. Mas eu peguei... Ah, não. Dropou o nariz. Tá, o lance é o seguinte. Eu vou ter que fazer... Eu vou fazer um acampamento aqui dentro. Eu vou fazer um acampamento. Ah, tem comida aqui. Ótimo. Pronto. Isso aqui vai dar uma segurada na folha por enquanto. Aqui tá inventário cheio. Aqui tá inventário cheio. Acabou os cogumelos? Por que que eu tô usando a máscara? Não preciso usar a máscara agora. O que mais que eu precisava... Ah, as gramas secas e as pedritas, só que eu não tenho mais espaço no inventário. Eu não posso botar nada fora. Só se eu botasse essas flechas fora, mas mesmo assim ia... Ia faltar espaço. Ah, eu tenho uma carne aqui, né? A carne deu o orgulho que eu peguei agora. E agora, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá... Eu vou dropar as flechas aqui. Não. Dropa essas 12 flechas aqui. Largar pilha. Ó, tem 12 flechas aí. Pega essa pedrita. Esse inventário muito pequeno é cruel, cara. Eu vou ter que fazer uma fogueirinha aqui. Não tenho o que fazer. Aqui, na verdade, eu não preciso pegar com a mão. Só que ainda preciso das gramas secas, né? Aqui dentro tem? Não. É sério que não tem grama seca? Tem. Aí... Peguei o negócio errado ali. Eu não preciso disso aqui agora. Eu tava vendo se eu tava com... Os itens de cura ali. Tá, ok. Tá, temos a comida pra voltar pra casa. De fome a gente não morre. É, tem que se virar aqui, meu. Só vamos esperar... Essa comida aí ficar pronta e vamos partir. As abelhas eu não matei todas que eu precisava matar. E agora? Será que... Será que eu vou lá, cara? É, de repente a gente vai lá na... Na mesa de piquenique de novo. Tá, agora essa fogueirinha vai ficar aí. Mas eu vou me lembrar que eu fiz uma fogueirinha aí no meio da mangueira. É, eu vou lá na mesa de piquenique de novo porque eu quero pegar o esquema do dado lá. No labirinto. O problema é que... Se eu tretar com as abelhas e elas me derem muito dano... Eu não vou ter comida pra me curar. Mas... Que a vida tem um pouco de aventura, né? Com a besta dá pra gente matar as formigas leão de fora da caixa de areia sem entrar no calorão. Só que... Demora muito, cara. Tem que dar muito tiro de flecha nela pra... Pra matar. Mas é, é uma solução inicial que a gente pode... Blackhand, qual é o seu negócio? Não dá muita atenção... Vai dançar! Empire to caro! Ano? I für Cleanse Da Casa, moleque! Lorre! Mas vai vir? Em mimanger! E o flanker! Vou pegar essa carne Porque, né Olha Eu tô de inventário cheio, cara Tinha um monte ali que eu podia pegar, mas Tem nada que eu possa largar Tudo aqui é útil Não adianta nem eu matar esse carinha aí Eu não vou ter espaço Aqui Tem um lugar onde tem uma chave De baú de tesouro Só que vai precisar ali Da faca É, o tubo exposto Exatamente O que é isso aqui? Ah, é uma pedra Será que dá pra gente quebrar isso? É com É tirum que a gente usa aqui? É Tá, vai cair três partezinhas Tá, beleza Ah, tem uma outra pedra lá Mas aquela lá, acho que... Deixa eu ver Não, atira um também Ah, mas essa aqui Eu acho que aí eu não vou ter espaço Ainda tem Quer ver? Aqui embaixo, ó Olha só Ali tá a chave Só que tem que... Tá vendo? Precisa da faquinha lá Aquela chave lá Essa chave Essa chave Se eu não me engano É a chave Sim, essa chave É a chave Do baú que tem No... No habilito de RPG Em cima da mesa de piquenique Se eu tivesse a faquinha Que eu já pegava A gente já pegava O chip que tem lá Só que infelizmente Eu não tenho a faquinha Então nós vamos ter que voltar aqui Outra hora Vamos subir pela... Pela pá Que eu derrubei Ah, o visor bombardeiro Isso aí é larva Que tá enterrada Se eu tentar desenterrar Ela vai me atacar Cadê a pá? Bom, como eu tô com Um inventário cheio Eu não vou poder... Eu não vou poder puxar A besta Porque pra eu puxar... Ah, tem... Negócio aqui também, cara Pra eu puxar a besta Essa aqui é tiro um ou dois? É dois Pra eu puxar a besta Eu tenho que guardar o escudo Aí eu tenho que guardar a arma Que eu tô No caso aqui, ó Tô com o martelo e o escudo Eu tenho que guardar os dois E pegar... Eu tenho que guardar duas coisas E pegar uma, né? Que é a besta E daí eu já tô com o inventário cheio E daí não dá, né? Tá bom Queira Mas não vamo tretar com ele Tá aí Eu já vou ter que comer Uma das comidas Aí eu tinha matado Mais um cara, né? Caramba, dê-me uma plateia disso! Eles rucham o jogo e fazem tudo na primeira semana, mas eu não faço isso, cara. Isso aí pra mim é a mesma coisa que comer uma ótima comida e engolir tudo sem mastigar. Eu gosto de saborear o jogo, por isso que eu não tô nem um pouco preocupado em... Ah, vai ter sal aqui. Ah, eu tenho espaço. Ó, tem flash ali. Ah, as flashes que eu tinha perdido foi tretando com as abelhas, é verdade. Tá, só não... Começa a travar o jogo, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo com o jogo hoje, cara? As formigas, as abelhas vão me atacar quando eu passar aqui. Mas tudo bem. Ah, tem um molar ali, naquela... Ai! Tem um molar ali embaixo, naquele vidro, cara. Ah! Se der... Se der tempo, a gente pega ele. Não? Então, aqui que... Aqui tem sal. Não, não, não. Não, não. É isso aí? Mas, na verdade, eu tinha que pegar isso aí... Porque eu não analisei isso aí ainda. Não, não. Aqui que eu não conseguir pular é muito difícil. Ah, que droga! Deixa quieto. Eu nem prestei atenção se tem alguma coisa ali em cima. Aí eu fico me matando. Tem alguma coisa para analisar? Já vou aproveitar que eu tô aqui. Ah, uma coisa a gente tem que testar. Eu esqueci de fazer isso. Eu tenho sal. Sal é um dos elementos. Pimenta, sal são elementos do jogo. Maravilha. Eu não tenho espaço nenhum. Tá, eu vou rolar o dado aqui. Não lembro se por aqui tinha alguma coisa. O problema é que as abelhas não gostam que a gente venha aqui, cara. Tem a chiclete ou chiclete, né? Só que eu não tenho uma pá para pegar. Tem ciência? Tem pena. Pena eu tenho espaço para pegar porque eu já peguei antes. Pena, a gente vai precisar do machado tiro 2. Pena, a gente vai precisar do machado tiro 2. Pô, dropou um pedaço de pena? Pô, sacanagem. Pena, a gente vai precisar de um pouca peço deer 2, né? A gente não tem como abrir Tu não vai acordar, né? Pelo amor de Deus Eu acho que isso aqui é melhor A gente bater com a mão Ah, não tem espaço Que legal Não tem espaço pra guardar o negócio Ah, meu Deus do céu Vou ter que dropar uma coisa no chão aqui Depois eu pego Pra eu poder guardar o equipamento E bater naquilo com O que que eu largo, cara? Vou largar essa pimenta Agora eu posso guardar E bater na mão É, mas é pior Como que eu vou ler esse dado a outra vez? Não acorda Lança, talvez É, a lança é melhor Eu tenho que botar o 20 pra cima Tá no lugar nojento aqui Esse dado é ruim de virar ele Que briga pra virar esse dado, viu? Aí, ó Vou botar o 20 pra cima Pra pegar a primeira parte daquela mutação Quase deu Acabou o meu vigor Não deu ainda, droga Não deu ainda, droga Que dificuldade Diz que deu Aí, boa Tá aí o 20 pra cima Aí, peguei a primeira parte da mutação Golpe de misericórdia A segunda parte eu sei onde tá A gente vai lá em outra hora Tá lá na zona lagada Só que a gente precisa De um equipamento de mergulho lá Sem nada de equipamento de mergulho É complicado Porque é um túnel longo Lá por baixo da água É, eu vou ter que deixar Vou ter que deixar As abelhas pra depois Que eu não tenho como me recuperar Se elas me derem dano Os vagalumes Tem que ser com a besta E tem que ser na noite E isso aqui Eu não vou fazer agora também O que eu vou fazer É tentar voltar pra casa Antes que anoiteça Tá, só que eu tenho que sair Desse labirinto agora Tá, eu acho que A gente pegou bastante coisa aqui Peguei o negócio que tinha ali Né Não me lembro se tem Alguma coisa Do lado de lá Ah, tinha um Eu acho que tem uma ciência aqui Perto das Das abelhas Mas é perto das abelhas Isso que é o problema Não tem ciência Não tem ciência Tem um scab aqui Eu vou pegar ele E vou meter o pé Cadê? Exatamente A ciência que tem é dentro daquela lata lá Mas é tenso de entrar lá agora Se eu não me engano é a ciência que tem lá Vambora que já tá de bom tamanho A gente tem que voltar Pra casa Vai tá cheio de De formiga De formiga não De De aranha-lobo Patrulhando As áreas agora Então o desafio agora É a gente conseguir Voltar pra casa Sem morrer Ih Olha lá Ficou marcado O meu Acampamento lá no lixo É o Z roxo Posso me atirar daqui Ah é Eu ia pegar O molar que tem ali Né No vidro Então já vamos fazer isso Chiclete Não dá pra gente pegar Faltar pá É a pá tier 2 Aqui Se eu não me engano Não tem nada que Ameaça a nossa vida Tem um Percebejo pra lá Eu vou ter que comer Pera aí O que eu descobri A garrafa de molar de leite Pera aí carinha Pera aí carinha Eu ouvi quebrar esse negócio aqui Não Martela errada Tá Quantos molars de leite eu tenho agora Eu preciso de 5 Quatro Agora meu É meter correria de volta pra casa Ou pelo menos até o acampamento da bola de beisebol Tem que ter extremo cuidado com o aranha lobo que tem aqui Posso pegar esse aqui Só 5 que eu vou poder pegar Ó Vai dar inventário cheio no cesto Não tem crime de leite Não tem crime de leite Mas É melhor do que nada E aí Ah Eu pensei que eu tinha esquecido de pegar a pimenta lá Eu peguei ela Assim A que eu tinha largado Aqui ó A chance de dar de cara com a aranha lobo agora no meio dessas pedras aqui é grande Hein Ah Tem que ter um ouvido muito bom agora aqui Ah, tem pedras aqui pra quebrar, mas eu não vou quebrar agora. Tô numa região perigosa e com poucos recursos de cura. Ali tá a fita. Ela tá dormindo ali ainda, ó. Eu vou me embora antes que ela acorde. O negócio é a gente chegar no acampamento da bola de beisebol. Se eu chegar lá, eu tô salvo. É, acho que a gente conseguiu fazer umas coisas interessantes nessa semana, né? Nos três vídeos aí. Eu tô gravando os três vídeos direto, né? Aqui tem que ter cuidado com os percevejos. Então, a minha esquerda. Aqui também vai ter as formigas soldado aqui, a minha esquerda. O formigueiro é ali, né? Olha lá, cadê? Ah, é mais pra lá o formigueiro. Ali, ó. 80 centímetros ali, ó. E o nosso acampamento da bola de beisebol tá ali, ó. A 100 centímetros. Um metro, exatamente. Mas como a gente já tá aqui no início da noite, pode ter aranha-lobo por aqui, então. Temos que tomar cuidado. Mas acho que deu bom. Certo, galera? Então, chegamos aqui. Sãos e salvos. Só não esqueçam, por favor, de dar um like aí pra dar uma força pro canal e para a nossa série, tá? Ativem o sininho pra saber quando vai ter vídeo, mas os novos dias dos vídeos são segundas, quintas e sábados, uma da tarde. Se não houver nenhum imprevisto, beleza? Então, a gente retorna segunda-feira, se ter tudo certo, tá? Então, até o próximo episódio.